A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi fácil, foi fácil. Eu tinha 18 anos na época, né? E entrei pros dois, pra Direito e pra Escola de Teatro da Bahia que era extraordinária naquela ocasião, né? Era subvencionada pela Rockefeller Center era uma escola de primeiríssimo mundo então quando eu entrei em contato com aquela gente com aqueles ensinamentos e com aquela arte que é a arte dramática o Direito apesar de querido, ficou de lado. Conheci Glauber na Faculdade de Direito e como também aluno ouvinte da Escola de Teatro Conheci ao mesmo tempo como colega, né? E foi muito forte, sem dúvida aquele encontro determinou nossas vidas. Que era um terrorista um suicídio no Mediterrâneo que era da explosión prima da explosión de toda la... la luta de clássico no Rafa... Glauber era era uma gracinha mesmo um... tinha uma grande força é... é... poética né? que já vinha nele, né? como quase adolescente tinha a minha idade e... uma inteligência brilhante é... como eu dizia na época era a grande vedete literária de Salvador era a grande vedete artística foi um encontro forte e... que já vinha nele, né? que já vinha nele, né? O Pátio foi nosso primeiro filme é... um filme que tem muito o mundo daquela menina leninês da época, né? que era aluna de grandes músicos é... do Cole Reuter eu fazia história da música com ele de grandes professores da Ianka Rudska, né? que era uma... uma bailarina extraordinária Cole Reuter em Salvador depois Smetak também, né? Salvador tem essa... essa tradição e... então a própria trilha sonora do Pátio tá muito impregnada dessa minha formação, né? tem... tem a sinfonia para um homem só né? uma música do Decafônica completamente, né? moderna e... para a época, né? foi em 59 que foi feito esse filme e... e eu atuava também como bailarina uma dançarina dentro do filme porque meus movimentos são muito coreográficos são muito de dança e eu acredito que o Pátio é um filme de Glauber e meu também tem uma... uma relação muito grande com... com esse momento que eu vivia é... 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 amos, não é isso? e as paixões acabam rápido mudam receita de pacto e... é... e vai sozinho com ela por uma igreja bem arretirada que você sabe que por lá já morou ou tocou um violeiro bão danado vai, moça vai, vai, vai vai, vai sozinho de tudo de noitão mão grudada vai, 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 vai você achegue perto da igreja larga uma violinha ali a violinha que você está levando larga ali numa moita e vai se aproximando vai se aproximando nessas igrejas do interior tem sempre uns buracos na parede que é a moda o povo que está lá dentro respirar não é mesmo? então você chega perto enfia o braço lá dentro e começa a gritar alto para dentro do senhor mesmo é para dentro da igreja o nome daquele violeiro que é para tocar tanto só mesmo tendo feito o pacto com o capeta grita, grita 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 o nome do outro lado grita, grita, grita você vai sentir uma mão te agarrar lá dentro uma mão piluda com as unhas compridas vai te puxar para dentro vocês fazem força para fora vai puxar para dentro vocês fazem força para fora vai que vai que vai moço, dona vai vendo quando você sentir que a sua mão está bem dentro da mão do Otale você vai ver que ele vai começar a esmigalhar seus dedos vai quebrar vai quebrar vai quebrar em mil pedacinhos nessa hora você puxa de uma vez você puxa você olha para os seus dedos tudo esmigalhado para os taio no dedo para os pelos daquela coisa lá dentro dos taio mas não esmorece olha para a violinha ali na moita ela vai estar respirando o bojo enchendo esvaziando o bojo enchendo esvaziando vai em direção a ela vai aparecer um cachorro um bitelo preto grande e bonito vai tentar pegar vocês vocês pulam do lado revorteia pula, revorteia negocia, revorteia pula, pula moço, você não pode bater no capeta e nem ele triscar em você que vai, que vai, que vai, que vai se você conseguir chegar na sua violinha ali naquela moita sem triscar no cão e sem o cão pegar em você é só começar a pontear a bicha que as músicas de viola já vão estar tudo morando dentro dos seus dedos desse tipo assim do dinheiro não é Deixa secar o meu rosto Esse pranto de amor Que a presença desatou Deixa passar o desgosto Esse gosto da ausência Que me restou Eu tinha feito da saudade A minha amiga mais constante Ela a cada instante Me pedia pra esperar E foi tudo que eu fiz Te esperei tanto Tão sozinha no meu canto Tendo apenas o meu canto pra cantar Por isso deixa Que o meu pensamento Ainda lembre o momento Da saudade que eu senti A sua imagem fiel Que hoje volta ao meu lado E que eu sinto que perdi Deixa secar o meu rosto Esse pranto de amor Que a presença desatou Deixa passar o desgosto Esse gosto da ausência Que me restou Eu tinha feito da saudade A minha amiga mais constante Ela a cada instante Ela a cada instante Me pedia pra esperar E foi tudo que eu fiz Te esperei tanto Tão sozinha no meu canto Tendo apenas o meu canto pra cantar Por isso deixa Por isso deixa Que o meu pensamento Ainda lembre o meu canto pra cantar Ainda lembre o momento Sinto que perdi Sinto que perdi Eu nasci no Rio No Rio Por questões hospitalares Eu nunca morei no Rio A minha mãe só foi me ter lá Eu venho de uma família Que é um caldeirão De diferentes informações Minha mãe é mineiríssima E meu pai é um cubanaço Um cubanaço É um cubano Sabe que eu fui criada No interior do interior do interior Do Rio de Janeiro Um lugar que a minha mãe brincava Quando perguntavam pra ela Margarida, onde você mora Ela falava Um pouco mais é a África Então você volta Lá é Baixa Grande da Leopoldina Fui lá que eu fui criada Meu pai é cubano De Lavana O que se pode falar De uma terra que não se pode voltar mais Só saudade O meu avô Bom, veio parte da minha família pra cá E o meu avô sempre me dizia Uma coisa muito bonita Que a única terra que não a dele Que poderia ser feliz Ele estava nela Que era o Brasil